Olá pessoal, eu sou a Rosa Ilma aqui do canal Rosa Ilma Artes e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse lindo arranjo de botões de rosas em EVA. Se vocês quiserem aprender, venham comigo. Vamos? Olha pessoal, aqui está o molde. Se vocês quiserem tirar um print, fica à vontade. E aí, conseguiram? O molde e a lista de materiais usados fica na descrição do vídeo. Aqui eu tenho uma EVA na cor rosa. Vou riscar. São cinco dessas para cada botão, tá pessoal? Risquei, aqui vou recortar. Se você não é inscrito, já se inscreve. Ativa o sininho para não perder as notificações. Cortei. Aqui eu tenho uma EVA na cor verde militar. Aqui eu vou riscar minha sépula e folha. Riscando. 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 E aí E aí Para a pintura da minha flor eu vou usar a tinta rosa 537 acrílica brilhante Para a folha e sépa eu vou usar a tinta verde esmeralda 571 PVA Aqui eu vou pegar uma esponjinha Tiro o excesso da tinta Vou fazer a pintura aqui nas laterais da minha peça Se vocês estiverem gostando do vídeo pessoal deixe um like Compartilhe o vídeo nas redes sociais de vocês Aqui vocês esperem secar e a pintura do outro lado é igual Vou pegar a esponjinha, pegar a tinta verde esmeralda Tiro o excesso Vou pintar minha folha e sépa Fazer o acabamento nas laterais de todas As peças Quero mandar um beijo para todos vocês inscritos no canal Quero mandar um beijo para todos vocês inscritos no canal Todos os grupos Rosaiuma Arte no Whatsapp e no Facebook E todos os outros grupos onde eu participo Beijão para todos vocês que estão sempre compartilhando Comentando, comentando e deixando o like nos vídeos Aqui eu fiz o acabamento da peça Vou vir aqui e vou pintar Aqui eu vou esperar secar E vou pintar do outro lado igual, tá? Olha pessoal, aqui a sanduche já está quente Vou fazer a frisagem das peças Aqui tem o botão de rosa M Espera esquentar, olha Pego ele aqui nessa posição Coloco aqui para fora Vem com a tampa E vou pressionar aqui, ó Apertei Olha que lindo Lembrando que é para fora, tá pessoal? Virado nessa posição Aqui eu tenho o frisador da folha da rosa O frisador universal Vou pegar, olha Vou colocar aqui na ponta do frisador E vou apertar Se vocês tiverem gostando do vídeo, pessoal Deixa um like Olha A sépala Vou pegar aqui, ó Não vou frisar a sépala, tá pessoal? Só vou fazer esse movimento Dobrei Enrolei aqui E aperto um pouco, olha Apertei só as pontas Ficando assim Olha Olha pessoal Aqui eu vou pegar todas as pétalas do botão Vou encostar aqui na sanducheira Só um lado Vou vir aqui, ó Pegar desse jeito E dobrar para trás, olha Esse é o movimento, olha Dobrei Enrolando, tá vendo? E seguro um pouco E vai ficar assim, olha Olha pessoal Aqui vamos montar o botão de rosa Eu tenho um arame aqui Número 16 Galvanizado Aproximadamente uns 40 centímetros Vou pegar aqui a tira de EVA E vou dobrar ela desse jeito, olha Pego arame Vou dobrar a ponta dele aqui, ó E venho aqui com a tesoura Eu vou tirar esse Esse excesso Cuidado para não cortar, tá pessoal? Aqui eu tenho cinco pétalas Vou passar cola aqui, olha Vou pegar aqui e vou colocar nessa posição Vem aqui e fecha Segurando aqui, olha Aqui eu vou dobrar Vou passar cola Vou enrolar aqui, ó Desse jeito Pode dobrar, tá pessoal? Olha Eu vou vir com essa ponta E vou colocar aqui em cima Desse jeito, olha Seguro Já está colado Vou vir com a outra Vem aqui, ó Na mesma altura E vou abraçar essa outra pétala Aí vem aqui, ó Esse acabamento aqui tem que ficar bem acabado, tá? Eu me preocupo mais aqui com a parte de cima, pessoal Aqui só vim, ó Encostar Pingo um pouco de cola aqui E aperto Aqui eu vou pegar as outras pétalas E vou passar um pouco de cola aqui no pezinho da pétala Vou vir aqui de frente Na mesma altura, ó Sempre olhando a altura E vou colar Seguro um pouco Vem aqui desse lado E passo uma cola Até embaixo, olha Não vou puxar o botão Do jeito que tá aqui Eu vou só encostar Tá vendo? Só encostei Não estica isso aqui não, tá, pessoal? Só esperar colar Aí vem com a outra aqui, ó Vou sempre olhando a altura E eu vou encostar aqui também Não coloque muito em cima da outra, tá? Pra não ficar o outro lado sem Cobrir direito O acabamento E sempre passando cola desse lado e colando Sem esticar, só encostar Olha Vem aqui, ó Já vou passar cola Aquele lado que eu não dobrei Já passa cola aqui, ó Vem aqui E coloca aqui por dentro Desse jeito, olha Encaixa o certinho Vem aqui e aperta Aqui dentro também já dá pra prender, tá bom? Olha Passo cola aqui desse lado Que ainda não colou Vem aqui em cima e já Cola Cola, olha Já passo cola aqui também E encosto Aqui eu vou colocar a sécula Peguei um pouco de cola aqui no pé Do botão Vem aqui, ó Vou passar cola em todas As pétalas aqui da sécula E vou encostar Olha Aqui eu vou pegar um arame encapado Vou medir aqui na minha folha E vou passar cola Vai encostar aqui no arame, olha E vou colar Tá vendo? Desse jeito Aqui eu tenho uma tira de EVA Mas vocês podem engrossar esse arame Com o que vocês acharem melhor, tá? Com mangueira de nível Com arame Com papel higiênico Com TNT Tem a nossa amiga E a nossa amiga artesã Mazé Que ela deixou aí nos comentários Que ela engrossa os arames dela Com TNT Então se vocês quiserem também Tem uma dica aí Beijão Mazé Aqui, ó Só vim E engrossar Não estica o EVA, pessoal Porque é pra engrossar, tá? Aqui eu vou esperar colar E vou cortar Aqui eu vou pegar Fita floral verde E vou encapar Vem aqui, ó Aqui eu venho com minhas folhas Aqui eu venho com as folhas Duas folhas, olha Uma diferente pra outra E vou encapar até o final Aqui cheguei o final Vou fazer bem o acabamento aqui O final do arame, olha Pra ficar bem acabado E bem bonito, tá? Apertei Vou vim aqui, ó E vou cortar essa fita floral Vai vim aqui Olha que linda Aqui eu tenho 24 botões, olha Vamos lá montar o arranjo, pessoal Olha, pessoal Aqui eu tenho um vaso de vidro Vou pegar todos os meus botões E vou colocar aqui dentro Nessa posição Vou arrumar as folhas Vou arrumar as folhas Puxando ela pra frente Desse jeito Espero que vocês estejam gostando do vídeo Pessoal Se vocês estiverem gostando do vídeo Deixa um like Compartilha o vídeo na rede social de vocês Quem não é inscrito no canal Quem não é inscrito no canal Já se inscreve Ativa o sininho pra não perder as notificações Sempre arrumando as folhas Deixando ela aqui pra frente Se vocês quiserem montar em vasos com a gila Pessoal Fica à vontade Olha, pessoal Eu amei Espero que vocês também tenham gostado Se vocês gostaram Deixa um like Compartilha o vídeo na rede social de vocês Beijos Fica a todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau